O encontro iniciou ontem e segue até esta quarta-feira na Casa de Formação Frei Policarpo e também na Rede Selinalta. Participam integrantes do setor de comunicação de empresas franciscanas, como a Editora Vozes, Fundação Frei Rogério, responsável pelas rádios em Curitibanos, Fundação Cultural Selinalta, que compreende as rádios Selinalta e Movimento FM, TV Sudoeste e site franciscanos. Ainda participam agentes de pastoral de paróquias franciscanas. Na manhã desta quarta-feira teve palestra online com o Bispo Dom Valdir José de Castro, presidente da Comissão Episcopal de Comunicação da CNBB. Também presente no encontro, o Ministro Provincial da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Frei Paulo Pereira. Comunicar é um resumo do Evangelho, evangelizar é comunicar. E nós estamos descobrindo nos últimos tempos e enfatizando isso para nós, os franciscanos, comunicar é estabelecer relacionamento. Essa é a grande novidade que nós queremos recuperar, na verdade, desde a herança que nós temos. Então, comunicar bem é promover relacionamentos bons. E esta, então, é uma dádiva. E a nossa província, presente em diversas localidades, estabelece esse princípio, estabelecer, criar uma comunicação boa que gere relacionamentos bons. Frei Gustavo Medela, vigário provincial, também participa do encontro. É um elemento do qual nós não podemos prescindir, porque é condição para estarmos em relação e levarmos o Evangelho. E a comunicação é entendida de maneira bastante ampla, desde essa comunicação interpessoal que nós estamos fazendo aqui, a comunicação que chega à casa dos nossos telespectadores, e a comunicação mediada pelas novas tecnologias, as plataformas, os aparelhos, tudo isso deve convergir para o bem, para a comunhão, para a promoção do encontro, para a construção do reino, para o anúncio do Evangelho. Os encontros da Frente Ampliada de Comunicação têm a função de formar, mas principalmente promover diálogos entre as mais diversas frentes de trabalho. A Frente da Comunicação é um braço da evangelização. Nós estamos presentes não só em rádios e televisão, mas também em paróquias, em santuários, em colégios, no trabalho social e mesmo nas missões. Então, todas essas frentes de evangelização têm a comunicação como um braço da evangelização. E aí a nossa formação hoje, ela vem exatamente fazer uma reflexão de como nós estamos atuando nessas frentes, como nós comunicamos, e aquilo também que a gente pode, de uma forma de unidade, ajudar também a construir pontes para um mundo mais fraterno, mais humano.